Olá parceiros! Bom dia, boa tarde, boa noite! É cidade na estrada que está onde saímos de Granito na terra que a gente fez aí a segunda etapa lá com o Sertão estamos encaminhando até Maravilha Lagoas para fazer uma visita a equipe de Notelha sabendo isso está sendo novidades do projeto 2017 essa grande equipe da Lagoana Nordestina muito feliz de ter realizado essas primeiras etapas aí na Copa Sertão com certeza um novo campeonato aí no calendário do Pernambucano e que pelo meu ver para entender vem para ficar não cumprir aquela área ali do sertão do Pernambucano realmente estava mal assistido aí não tinha um campeonato sim festivais e tal e agora o calendário sete mil seis etapas de campeonato totalmente organizado muita gente boa e comprometida no meio não é só a oficina de competições e eventos é quem está realizando as etapas mas sim vários pilotos da região empresários o pessoal está comprometido com o projeto e isso é muito legal esta noite eu também recebi a feliz notícia aí por várias marcas a nível nacional aí se comprometendo também com o campeonato em apoiar colocar as suas marcas é... dentro do campeonato e isso é muito bom isso mostra credibilidade e esse campeonato está começando então parabéns a Igor Aurelio Aurelio parabéns a todo grupo né grupo que realmente vem tocando a Copa Sertão Pernambucano que terá seis etapas está confirmado pode ter alguma mudança de data mas as séries já foram confirmadíssimas seis etapas muito legal e a gente aqui na estrada acabamos de passar na cidade com Petrolândia Petrolândia a gente está na cidade próximo desse momento aí na Via a Pisa Pé passou em Petrolândia daqui a pouco está passando em Paula Força pela Força pela Força pela Força pela Força pela Força beleza? a gente volta com novidades a qualquer momento aí é legal essa coisa de fazer esses envios isso aí está na estrada o negócio está meio monótono a gente viaja só a gente vai ter esse papo legal pra vocês é houve a mudança realmente aí na gestão da PEPEM né o Sérgio agora é vice que era presidente agora é vice e o papo a gente tinha se afastado durante um ano aí da presidência com a presidência da PEPEM a gente não tem outras atividades mas acredito que em breve em breve a gente vai ter aí o calendário 2017 na Pernambuco é de volta a volta até dia logo logo a gente tem esse calendário aí pra anunciar outra coisa que eu peço é sobre é o ranking da Copa Sertão até quarta-feira até amanhã esse ranking vai estar postado lá na S&P beleza? até quarta-feira dia 8 dia 8 fevereiro mas vocês vão ter aí o ranking com a soma de pontos aí das duas etapas da Copa Sertão verão ok? é outra semana a gente tem ama no final do mês aí a gente tem o maior desespero de motocross de motocross um grande abraço um cheiro no coração do mundo uma semana abençoada para todos de motocross